Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura, esperança nossa Salve Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura, esperança nossa Salve A voz bradamos Os degredados Filhos de Eva A voz suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa E se vossos olhos Misericordiosos A nós vou ver E depois Deste desterro Mostrai-nos, Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó, clemente Ó, piedosa Ó, doce Virgem Maria Ó, cai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Para que sejamos dignos Das promessas Das promessas De Cristo Amém Ah, 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 ah Amém Salve Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura, esperança nossa Salve 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 Rainha Mãe de misericórdia Mãe de misericórdia Vida, doçura, esperança nossa Salve 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 Amém